Música A Câmara Municipal abriu o plenário José Maria Matosinho na manhã desta terça-feira para homenagem a policiais militares que se destacaram no último mês. A cerimônia, organizada pelo Comando de Policiamento do Interior 2, serviu como reconhecimento ao trabalho e a dedicação de oito policiais de diversos batalhões da região de Campinas. O comandante do CPI 2 entregou diplomas aos policiais e uma carta de agradecimento às famílias deles. Todos os policiais fazem bons trabalhos, mas alguns acabam se destacando por uma maior dedicação, por um maior profissionalismo, por uma maior participação nas ocorrências, por uma melhor estratégia, melhor tirocínio, por prisão de criminosos, por ter salvado vidas, ter socorrido pessoas. Então a gente precisa reconhecer esses policiais, é um dever nosso. O vereador Tenente Santini, que representou a Câmara, diz que é responsabilidade de todos valorizar os homens que estão sempre na linha de frente do combate ao crime para defender o cidadão. Nosso policial trabalha por um salário pequeno, mas ele trabalha por reconhecimento. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Um diploma é pouca coisa para quem está dando, mas para quem está recebendo, para a família que está recebendo essa homenagem, é a coisa mais importante da vida dele, põe no quadro, põe em casa, e a família a vida inteira vai ter orgulho daquela homenagem. Merecida e justa, porque todos os homenageados aqui foram homenageados porque prenderam bandidos, porque defenderam a sociedade e combateram o crime organizado. O vereador ressalta que ações como essa reforçam o elo entre o poder legislativo e as forças de segurança da cidade. A Câmara Municipal, nós estamos ajudando já com a formulação de várias leis que dão amparo para o trabalho policial dentro do limite, porque a legislação é maioria estadual ou federal, mas também existem várias leis que auxiliam os policiais, os guardas municipais da cidade em relação à segurança.